A partir da próxima semana o Via Mulher passará a produzir reportagens também em Paracatu, focalizando o papel da mulher na sociedade paracatuense, a participação feminina na política, nas ações sociais, no esporte, na saúde, na arte, na educação, enfim, a mulher de Paracatu. E para estrear este espaço no nosso programa, vamos rever uma entrevista realizada com a secretária de educação, Maria José Torres, a querida Zequinha, uma mulher muito admirada e respeitada. Com vocês, a estreia do quadro Mulheres de Paracatu. Maria José Gonçalves Santos, ou simplesmente Zequinha para os amigos, uma unaiense, nasceu em 25 de dezembro, até o ginásio estudou em Unaí. Mora em Paracatu há 36 anos, tem 3 filhos e 5 netos. Desde 2005, assumiu a Secretaria Municipal de Educação em Paracatu. Zequinha está presente na Academia de Letras do Noroeste de Minas desde 1986, quando foi criada. Zequinha já foi também superintendente de ensino, de 92 a 95. Publicou o Cantiga Bicesta. Bom, Zequinha, eu acredito que você é um exemplo de que um berço cultural se começa desde a família, do incentivo à leitura, que você tem a sua mãe, que é uma intelectual, que é uma escritora, Dona Maria Torres. Qual a importância que você vê da família incentivando a leitura, o aprendizado, a busca pela educação, pela cultura, desde pequenininha? Eu acho que nós, em casa, Andréia, recebemos uma lição muito boa da nossa mãe, Maria, porque ela foi uma grande incentivadora da leitura, não somente conosco, os filhos, mas também com todas as crianças daquela pequena escola lá à beira do Rio Preto. Então, quantas vezes ela comprava livros que chegavam pelo reembolso postal? E eram livros que ela comprava com o dinheiro dela para nos dar de presente. Líamos muito Monteiro Lobato, os contos clássicos de Grimm, de Anderson. E depois ela nos tomava os livros, colocava a dedicatória e dava para a biblioteca que ela iniciou formando naquela escola, Domingos Pinto, em Unaí. Então, a gente tem de dar exemplo de leitura, de levar as crianças para conviver com os livros, conviver com a arte, com a beleza, com a cultura. E eu prego muito isso dentro das propostas curriculares das nossas escolas. Dê valor ao belo, à arte, porque ainda tem no mundo esse lugar para a beleza, para as coisas boas que vão se contrapor a essa violência que anda solta por aí. Então, são ensinamentos. Você só ama o que você conhece. E você só ama o livro se você abrir esse livro, folhear, ter prazer de ter contato com aquelas folhas. E é assim, devagar, que você incentiva as crianças, os adultos e a todos para mergulhar no mundo maravilhoso da leitura, da arte, da escrita e da comunicação, Andréia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí